A gente tem os mesmos atores de todos os quadros internacionais de quando a gente, inclusive, pede para o fim do genocídio do povo palestino. Então, os Estados Unidos, que é onde estão as grandes corporações farmacêuticas, é a União Europeia, é o Reino Unido, é o Japão. Então, a gente tem dentro da OMC, são acho que 150 países, mais ou menos, a gente tem um conjunto de países, de 120 países, que apoia a suspensão temporária desse privilégio de monopólio, exclusividade, e a gente tem um grupo pequeno de países ricos que impede isso. Então, assim, dentro do globo, são sempre os mesmos, né? Então, é triste, mas eu ainda acredito que dentro desse sistema mundo, a gente pode tentar construir outras redes de forma de integração regional, de forma de integração do sul global, para colaboração e compartilhamento, assim. E lembrando que o acordo TRIPS, esse acordo relacionado ao direito de propriedade intelectual e comércio, ele é uma questão também local. Então, cabe ao Brasil, se quiser proteger a saúde do seu povo, pensar em reformas dentro do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, reformas delegadas, eu acho que dentro desse Congresso Nacional não vale a pena. mas existem meios do governo Lula, através de decretos executivos, de impedir que patentes relacionadas à saúde, patentes imerecidas, eles sejam colocadas, assim. Então, é, mas dentro desse mundo são sempre esses mesmos países que a gente vê impedindo qualquer avanço social e de justiça.